O que é esse cara? Constantino! Reiki! Antes de eu não me interessar pelo personagem real, eu me interessei pelo personagem da ficção. O Braulio falou, estou escrevendo um negócio para você aí, pensando em você, que é baseado na história. Sabe aquele maluco que fez aquele negócio? Eu falei, aceitava. Aí comecei a ler o roteiro e esqueci completamente que era uma história baseada em uma história que tinha acontecido. Eu me envolvi com o roteiro, entendeu? Eu me envolvi com a história. E a história que eu vi ali não era a história de um estelionatário. A história que me apaixonou no filme não era a história de alguém que enganava os outros. Era alguém que, em última instância, talvez enganasse a si próprio. É alguém que estava se procurando, se buscando, tentando se encontrar. Essa busca de todos, que todos os seres humanos empreendem na vida, ou que deveriam, ao menos, empreender. Esse cara o faz de forma muito violenta, porque é um cara que tem uma percepção da realidade diferente da maioria das pessoas, aparentemente, pelo menos. Você levar o livre-arbítrio às últimas consequências. Você pode ser quem você quiser. Você pode se construir. A partir de agora, zerou a sua vida e você pode ser outra pessoa. Eu adoro essa sensação. Olha, eu sou assistente de um empresário aqui de São Paulo. Ele precisa ir a um evento em Recife. Fica assim. Quer empresário bem-sucedido? O que faz com você? Quer? Tive acesso a uma frase pichada num muro. A frase diz assim, Aquilo que fazemos de forma não consciente surge depois como destino. Assim como ele pega um telefone e fala Aqui é o dono da aviação Sampaio, sei lá o quê. E vai lá e pega a passagem que ele queria. Ele também está, nesse mesmo momento, indo em busca de alguma coisa que ele não sabe o que é. Que tem a ver com a frase do Jung que eu falei. Ele está fazendo uma coisa não consciente que vai levar ele a um destino. E leva. Como que ele não é piloto se o avião está voando? Paxaca. Como que eu chamo o seu nome? Carreira. Como é que é a cara desse Carreira? Diz que ele anda sempre com boné da Porsche. Carreira na cabeça. Diz que é um cara bonito. Eu acho que ele vai tão fundo nessas pessoas que ele deixa de... Uma coisa que eu acho legal, assim, e que até distancia a gente da figura do façante. É um cara que ele não está interpretando personagens. Ele está sendo. Ele vai tendo a oportunidade de ser alguém. E ele é um cara brilhante, ele é inteligente. Então ele vai e é. Ele não era vários. Ele é um só. E eu tive muito esse cuidado de não querer fazer os personagens bem diferentes um do outro. E dizer, putz, esse cara é bom ator pra caramba. Como tudo diferente. Eu quis juntá-los. Eu quis, assim, mais do que tentar diferenciar, eu procurei o que era a liga que juntava esses caras que não fazia deles personagens diferentes. E sim, personagens oriundas de uma mesma matriz. Por mais diferentes que elas sejam. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Constantino? O cara ali é o Constantino. Então não tem culpa. A atitude que ele tem, talvez seja a atitude mais coerente, mais verdadeira pra aquele indivíduo, pra aquele Marcelo do Wagner. Ele faz o voo kamikaze e tal. Quando ele vê os caras abrindo as caixas, tirando arma, ele... Opa! O superego dele tá dizendo, opa, arma não. Cocaína, álcool, sei lá o quê, tudo bem, mas arma não. Arma não mata a gente. Aí ele chega pro patrão e fala que não vai pilotar mais. Que é a coisa que ele mais quer, né? Ele fala, ó, não. É um cara que anda à margem da lei, mas ele anda principalmente, ele é mais um marginal emocional do que um marginal social. É simplesmente o que o filme tá tratando. O filme tá tratando mais de questões filosóficas, psicológicas também, do que qualquer outra coisa. Tá comigo? Tá, tá contigo. Bário Mantovani escreveu os dois roteiros do Tropa de Elite. Um cara extraordinário e gosta de trabalhar com ele. Toda vez que o Tropa caminhava pra uma coisa bem documental, o filme crescia. O VIPs é o contrário. Toda vez que andava pra um terreno de mimetizar a história do façante e tal, o filme perdia alguma verdade, perdi uma verdade. Toda vez que ia pra realidade, perdi a verdade. Ele não tem esse tipo de preocupação, tipo, agora vão me pegar, vão me descobrir. É mais assim, agora eu vou me descobrir. Entende? Não é que os outros vão desmascará-lo, é que há uma eminência dele próprio se desmascarar. Entendeu? Ele vai vendo que o que ele construiu pra ele, talvez, não faça tanto sentido. E dizem, ué, mas eu não sou essa pessoa. É de uma profundidade que o comum da interpretação não te leva nesse lugar. Até porque seria uma loucura se os atores serem todos esquizofrênios. Ah, não, meu filho não vai se trazer ninguém, não. Ele vai ser muito famoso, vai me dar muito leite. O que você tá fazendo com a sua vida, pô? Eu sou bandido, eu sou piloto. Esse personagem que eu fiz me ensinou algumas coisas, assim, sobre até o meu trabalho. Ele é melhor a todo que eu. A senhora, a senhora. Você é muito cara de pau, né?